Eu tenho uma coleção de bonés Seus, tem o do seu aniversário Tem o do seu show Esse nome foi pra dizer que você não aguenta mais Abrir clube de comédia E falou, ah, bota esse nome mesmo aí My fucking comedy club Eu tava pensando em um nome que fosse divertido Sem ser muito bobo Mas que ao mesmo tempo Tivesse alguma propriedade Aí eu pensei nesse nome, my fucking comedy club Porque comedy club já é um nome inglês Stand up comedy também é um nome inglês Eu falei, ah, vou pôr o nome todo inglês que é a raiz do negócio Eu quis fazer um lugar raiz mesmo de comédia stand up Falei, então stand up comedy Todo mundo fala stand up É uma palavra inglesa, o raiz não tem jeito É um tipo de comédia muito forte na Inglaterra Nos Estados Unidos Eu pensei, vou pôr my fucking comedy Porque eu queria que, não que seja meu Não é my fucking comedy Porque eu quero que quando os comediantes falarem Os comediantes se apropriem do bar pra eles Então quando alguém perguntar pra Cris Não, vai Não, eu não tenho problema nenhum Pode ir lá Quer se apropriar? Vai lá, salva todo o shopping Mas paga o IPTU também Já que vai se apropriar? Pô, não libera assim não Mas no que diz respeito à comédia Eu quero que... Essa história de pessoas se apropriarem de seu comedy Já é velha, Danilo Já rolou processo Já rolou até fora daqui É, cara Você manda as pessoas se apropriarem Depois você fica aí, ó Mas eu queria que os comediantes sentissem que é dele mesmo Então assim Quando o comediante fala Onde a Cris vai fazer show? Onde o Igor? Onde o Murilo? Onde o Léo? Onde o Diogo? Onde vamos fazer show? No My Fucking Comedy Club E essa é a porra do meu comedy club Vamos ver se funciona Domingo eu vou fazer show no My Fucking Comedy Club É isso Às sete horas da noite Com o clube de mulheres? Com o clube de mulheres Massa Eu fui lá no show do clube Tava te falando No dia era mulher lá no My Fucking É um ambiente muito intimista Assim Como que tem que ser um ambiente do stand-up raiz? Que você falou Ó, quando eu fui construir o My Fucking Comedy Club Eu fiquei um tempão atrás Desde que fechou o Comedians Por causa da pandemia Eu comecei atrás de lugar E eu não queria um lugar grande igual o Comedians Você não queria que fosse grande? Eu não queria De propósito eu fui num lugar que Não fosse tão pequeno e não fosse tão grande Eu queria um meio do caminho Vi muitos imóveis Pensei em muitos modelos de negócio Encontrei O meu sonho era abrir perto da Avenida Paulista Que eu acho que lá é acessível pra todo mundo Tem metrô, tem estacionamento É um ponto legal É bem cosmopolita E aí Depois de procurar muitos meses Encontrei esse ponto lá Que era um restaurante E é curioso Porque eu sempre passei em frente àquele restaurante Naquela esquina E pensava Essa esquina seria demais Um Comediclub aqui E aí na pandemia Infelizmente o restaurante quebrou Eu também Comedians também Também quebrou Fechou E aí eu fui lá Conversei com o cara A gente resolveu E aí respondendo sua pergunta O que eu acho que tem que ter? Como comediante Eu acho que o Comediclub Ele tem que ser um lugar Sem frescura Sem frescura Porque tem uma frescura Até do pessoal que diz Que não tem frescura Aqui não tem frescura Então não entre de sapato Entre de chinelo em sharp Para mostrar que aqui não tem Não Tem que ser um lugar Bem despretensioso É um lugar que eu me preocupei De Todo mundo parecer Que está perto do palco Não tem coluna Atrapalhando a visão O palco Para o Comediante Tem isolamento acústico Então por mais que você Converse no bastidor Ele não ouve Detalhes assim Deixar o camarim à vontade Tem o camarim Que tem uma escadinha E tal Bem legal E o que eu quis muito fazer Nesse My Funk Comedy Club É um lugar Duas coisas Um lugar que sempre Seja livre Para a pessoa Contar piada E para o público rir Quando você entra no meu bar Uma das coisas Que você lê em destaque É seja livre para rir E eu percebo Às vezes Que Tem Tem próprios comediantes Tem próprias Panelas de comédia Tem próprios lugares Comédia e clubes Que eles começam A impor limite Eles começam A absorver Agenda A Ou Agenda B E eles mesmo Começam a pôr limite Eu já tive em camarim De comédia e club Que chega alguém E fala Poxa Mas aquela piada Não pode fazer Aquela piada É desrespeitosa Então assim Eu estou fazendo Uma Um mimimi Freezone Da porta do meu bar Para dentro O comediante Pode contar a piada Que ele quiser Que não vai ter nada disso E o público também Pode se sentir livre Para rir Então eu tentei Fazer isso E outra coisa Que eu quis fazer No My Fucking Comédia e clubes É preservar As pessoas Que ajudam E que fazem A cena de stand-up Ser o que é Então às vezes Eu vou em muitos Comédia e clubes Por aí E não tenho nada contra Pelo amor de Deus Não estou falando mal Dos outros Mas estou falando Do que eu pensei Do que eu pensei Às vezes eu vou Em comédia e clubes Por aí Você vai ver na parede E está a foto Do Woody Allen Está a foto Do Musum Beleza Eu amo o Musum Mas não fazia stand-up E as fotos A história De quem realmente Ajudou a construir Essa cena de stand-up Hoje Não está lá Não está lá Está o Woody Allen Está o Zé Vasconcelos Está o Musum Mas quem está hoje Fazendo essa cena Não está Então O que eu sempre idealizei É que o bar Fizesse homenagem Contasse a história E registrasse Essas pessoas Que estão hoje A Cris Paiva O Diogo O Oscar Filho O Márcio Ribeiro Que morreu Mas Estava lá ajudando Essa cena atual De stand-up A acontecer O Clube da Comédia Com todos os integrantes A Marcela O Rafinha O Oscar O Mensfield Está lá Todos estão na parede Do bar Então a ideia Do bar É ser uma casa Temática Do que é Essa cena Do stand-up Brasileiro E você espalhou Por todo o bar Mensagens assim De comédia Todos os recados São engraçadinhos Aviso de extintor Aviso de banheiro Todos são engraçadinhos Eu escrevi uma piada Para cada plaquinha Então Sei lá Todo bar Tem que ter aquela placa Que não pode vender Bebida para menor E aí eu escrevi Uma piada Que está escrito Então se você for A não Apresente o RG Para a gente ter certeza Então cada Placa que tem que ter No bar Tem uma piada Que eu escrevi Caraca Quando foi o primeiro show Que rolou lá? Eu nem lembro A Cris estava Quando foi Cris? Tem o que? Foi em fevereiro? A Cris fez o primeiro show Lá Primeiro show Eu lembro que era um segredo Você postou tipo Ah, venha Um show secreto Um show secreto Mas sabe por que eu postei Que era um show secreto? Porque o bar Estava Meio na obra E eu queria abrir logo Fazer uma coisa Meio underground Meio secreta Assim Que na verdade É o que está virando Outra coisa Que eu sempre tive em mente Para construir o My Fucking Comedy Club É um speak easy Sabe o que é um speak easy? Na época da lei seca Não podia mais vender Bebida alcoólica Então O pessoal começou A fazer speak easy Chamavam de speak easy Os lugares Que tinham uma fachada Sei lá Faziam uma fachada De açougue Uma fachada De doceria Uma fachada De chapelaria Quando você entrava Era um alambique Os caras destilavam Bebida e vendiam Então na verdade Eu estou vendo Que hoje A gente está caminhando Para um momento Que contar piada Está virando proibido Está virando A lei seca de piada E o My Fucking Comedy Club É um speak easy Da piada Você pode entrar lá Então tem show secreto É bem discreto Você vai entrar E você vai ouvir Aquelas piadas Que alguns comediantes Dizem até Que não podem ser contadas Mas lá vai ser Só sem te interromper Foi dia 25 de fevereiro Foi na sexta Boa E foi na meia noite De 25 para 26 E depois a gente foi descobrir Que 26 era o dia do comediante É que a gente não sabia Que a gente não sabia Não foi planejado E aí foi na sexta-feira Começou o show E dê caralho Para continuar fazendo conteúdo E quem sabe expandir o projeto O Podcortes depende de contribuições A chave Pix do canal É essa aí Renews Underline Oliveira 1995 Arroba Outlook.com Você pode ajudar Mas claro Só se você quiser Muito obrigado Por você ver esse vídeo Até o final E tchau E tchau